Tem alguma pergunta que mais te fazem ou em caixinha ou no direct, que as meninas mais mandam pra você? Elas querem saber mais sobre como ser influencer, sobre a sua vida em si, tem alguma coisa que elas têm mais que ver? É, a pergunta que eu mais recebo, assim, quando eu abro caixinha é sobre relacionamento, né? Como é que eu superei a separação? Por que que eu tô solteira até hoje? E com uma mulher incrível, eu tô solteira até hoje. Então, assim, são mais coisas sobre relacionamentos. E eu acho que e eu sempre falo, é isso, é sobre você estar bem consigo mesmo, você se reencontrar com, sabe? Com você, entender que você não precisa de ninguém, entre aspas, pra ser feliz, que a outra pessoa quando vem, ela só te completa. Você não necessariamente precisa, necessita dela. Você tem que estar bem consigo mesmo, até mesmo pra você dar a mão pra outra pessoa, você precisa estar bem com você. Né? Não, isso não é egoísmo, isso não é... É amor próprio, mas, assim, pensando em... Exatamente em servir ao outro. Porque quando você se ama de verdade, quando você está bem com você, você é uma pessoa melhor. E você sendo uma pessoa melhor, você consegue ajudar melhor as pessoas, consegue se doar melhor. e é isso que eu falo. A gente precisa, a gente tem uma mulher super forte dentro da gente. Todas nós temos uma força, assim, que ninguém imagina, né? Porque eu mesma, assim, eu era uma pessoa que pensava assim, meu Deus, eu não consigo viver só, porque eu sempre fui muito dependente de outra pessoa. Eu fiquei casada 25 anos e quase 30 com uma pessoa só. Então, assim, eu era totalmente dependente emocionalmente mesmo, assim. Sabia fazer nada sem que fosse com a pessoa. Então, quando eu pensei em separar, eu falei assim, meu Deus, será que eu consigo? Né? Como é que vai ser a minha vida? E eu separei, eu tinha 42 anos. Não, 43. Então, assim, eu estava já na minha, né? Na minha idade bem avançadinha. Então, assim, para recomeçar uma vida do zero, eu fiquei muito pensativa. Mas, ao mesmo tempo, eu falava assim, não, eu não posso procrastinar mais, eu não posso deixar mais para amanhã. Eu mereço, sim, ser feliz da forma que eu quero ser feliz. Não que eu não fosse feliz, né? No meu casamento, fui muito feliz. É na tua que durou tanto tempo. Tive, formei uma família maravilhosa com dois filhos. Mas, né? Chegou uma hora que, assim, eu falo que o amor acabou. Porque quando existe amor, ainda, né? Você vai longe. Mas, quando falta o amor, eu acho que, para mim, assim, é impossível. Viver sem amor. E até mesmo Deus não se agrada disso. Sabe? De você estar com outra pessoa sem amá-lo. Através disso que vem as traições, que vem as coisas que não são certas e que não agradam o coração de Deus. E foi onde eu decidi. Eu falei assim, não, eu preciso tomar uma decisão na minha relação. até mesmo porque eu já não estava conseguindo mais fazer a pessoa que estava do meu lado feliz. Aí, isso sim, é egoísmo, né? Porque se você não está feliz, você tem que deixar a outra pessoa ser feliz. E aí, eu decidi ir. Decidi ir. E aí, foi onde eu descobri a fortaleza que existia dentro de mim e que eu sei que existe dentro de qualquer mulher. Não sou diferente de ninguém. Todas têm. É só para a gente descobrir. E aí, eu não sei. E aí, eu não sei.